amor tu me ama eu te amo meu amor tu me ama mesmo eu amo você você é a única mulher desse mundo que eu amo tu não me trocaria por ninguém jamais trocaria por ninguém você é a única mulher tem carne tem tudo que eu preciso meu amor tu me prova, mas se bateu em mim eu passo meu amor se bateu em você assim que tu me ama safado tu tem uma mulher gostosa linda maravilhosa aqui robusta que tu fica olhando pra essas queigas, essas magrelas aí da rua égua